Olá, amores! E sejam bem-vindos ao primeiro dia da minha nova vida. É, eu prometi à minha mãe, ou melhor, a mim mesma, de que as coisas a partir de agora iriam mudar. Eu não podia mais ficar apenas vivendo para o trabalho, para pagar as contas. Onde é que eu tinha ido parar nesse processo todo, nessa vida tão atarefada? O que é que eu realmente queria fazer da minha vida? Do que é que eu gostava? Desgostava? Quais eram os meus sonhos? Eu cheguei a um ponto de que eu não fazia nem ideia. Eu precisei sofrer até não poder mais, me sobrecarregar, perder meus entes queridos, para buscar uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim e dar um basta nisso tudo. Chega de reclamar, chega de sofrer, chega de me anular. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida e a partir de agora eu decreto, tudo vai mudar. E foi por isso que eu parei com o canal. Saí da carreira de designer de ambientes e tive a coragem de iniciar uma jornada de autoconhecimento e de autocura. Difícil, mas libertadora. E foi assim que nasceu o Reconecta. Eu fui abençoada por ter uma família que sempre me apoiou e me permitiu ter o tempo necessário para me reconectar, me autodescobrir, acolher e curar os meus medos. E assim me fortalecer para a jornada que eu nem sabia que estava por vir. Eu acredito demais que nós somos o reflexo de tudo aquilo que já vivemos e experienciamos. Entretanto, para alcançarmos uma mudança nas nossas vidas, cabe a nós dar o primeiro passo e mudarmos em primeiro lugar. E de certo modo, somos forçados a reprogramar tudo aquilo que algum dia absorvemos como sendo uma verdade. E quando a gente se reconecta e permite que o fluxo da intuição volte a agir nas nossas vidas, as oportunidades batem a nossa porta, feito magia. E foi assim que eu recebi uma ligação completamente inusitada. Estão vendo essa casa logo ao lado da minha? Pois bem, fazia parte do patrimônio da família Caixão, que acabou tendo que se desfazer de alguns dos seus bens desde a pandemia. E eu tinha o valor exato para comprá-la. E assim, eu me tornei a mais nova proprietária do centro holístico de bem-estar Reconecta Me. Mas, hum, isso vai ficar para uma próxima história. Gostaram das novidades? Ficaram felizes por mim? Querem acompanhar esse meu novo início de carreira e o resultado da reforma do meu centro holístico? Então, não percam nenhum dos próximos episódios. E me ajudem a dar um novo nome para essa série, em que eu vou utilizar os updates gratuitos do Dia de Spa para poder dar um novo rumo à minha vida. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixem um emoji secreto de casa nos comentários. E não esqueçam do like do favorito sempre. Um grande beijo e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau!